Na minha companhia na coluna Giro Business, presidente da Shell Brasil, André Araújo. André, dada a nossa missão fim, levar conhecimento às pessoas, é uma grande alegria tê-lo aqui no Giro Business e em especial para falarmos da indústria de óleo e gás, ou até mais do que isso, sobre a indústria de energia. E falando em energia, o Brasil hoje possui uma das maiores matrizes energéticas limpas do mundo, 46,1%, versus a média mundial, que é de 25%. Isso dito, eu pergunto, André, o fato de o Brasil ter uma matriz energética limpa, traz alguma competitividade, alguma vantagem para a indústria nacional? É absolutamente, é extremamente importante, particularmente quando a gente agora participa ativamente da discussão de clima, e a gente sabe que vem a COP de Glasgow agora no final do ano, a gente percebe todos os países querendo ter uma matriz parecida com o Brasil, pelo menos nós já temos. E nesses anos, que eu posso falar talvez nesses últimos 40 anos, o fato de a gente ter crescido na indústria de etanol, ter um mercado e um crescimento enorme das energias renováveis, particularmente solar e eólica, tendo um mercado de crescimento do gás natural que pode substituir uma série de pontos ainda no nosso setor, eu acho que o país tem uma grande vantagem a cumprir, e eu acho que acoplado a isso, a gente sabe que sempre vão ter ainda emissões, e o Brasil tem um mar de florestas, e florestas que precisam ser preservadas, conservadas, e isso acho que tem uma ligação muito forte com o mercado de crédito de carbono. Eu acho que isso faz esse país ser um país único, em termos de oportunidade de liderar essa revolução de transição energética que a gente espera há tanto tempo. Na minha companhia, presidente da Shell Brasil, André Araújo.